A CIDADE NO BRASIL Vai ser um defensor intransigente da Lei de Finanças Regionais? Boa noite, Orlando Melo, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham através da RTP Açores. A Lei de Finanças das Regiões Autónomas é uma conquista a favor da autonomia dos Açores e deve ser defendida até à exaustão. Esta lei traz previsibilidade, traz segurança ao relacionamento financeiro que há entre a região e a República. E desse ponto de vista deve ser uma lei defendida sempre por parte de um governo dos Açores. Não tem medo que com esses novos cortes ou com esse novo acerto que tem que haver nas contas da República que possa ser imposto qualquer coisa que os Açores neste momento não estão a contar? Bom, eu sei que efetivamente, e temos ouvido, que existem alguns sinais da parte da República que dão conta que querem pôr os açorianos a pagar mais impostos, que querem alterar a Lei de Finanças Regionais num sentido mais profundo do que aquele que, no meu entendimento, deve ser apenas uma alteração para adequar a Lei de Finanças das Regiões Autónomas à Lei de Enquadramento Orçamental, por via daquilo que decorre até do Tratado Orçamental da União Europeia. Mas não há razão para mexer mais na Lei de Finanças das Regiões Autónomas porque os Açores têm demonstrado uma gestão rigorosa e uma gestão meritória das suas finanças públicas. Ainda hoje foram tornados públicos valores e dados que indicam exatamente isso, que indicam que das três componentes do Estado, ou seja, a Madeira, os Açores e o Continente e a República, os Açores são aqueles que, na execução orçamental, até agosto, conseguem controlar mais a despesa e têm cerca de 28 milhões de euros a mais do que as despesas que têm que realizar. E isso é tanto mais meritório e importante salientar, não pelo valor em si, mas por aquilo que demonstra quanto há correta, há meritória gestão das nossas finanças públicas. E obviamente que neste contexto isso é um ativo imprescindível, importantíssimo para a região autónoma dos Açores. Porque quando houver essas tentativas da parte do Governo da República de alterar a Lei de Finanças Regionais mais profundamente, o que temos que demonstrar, como o próprio Governo da República reconhece, é que nós gerimos bem os recursos que temos e desse ponto de vista não há razão absolutamente nenhuma para pôr em causa essa lei naquilo que ela traz de benefício para as empresas e para as famílias açorianas, ou seja, termos desde logo impostos mais baixos nos Açores do que aqueles que existem na Madeira e no Continente. Acha que esse argumento vai valer para tudo? Acho que esse argumento vale, desde logo, porque não é apenas um argumento, é verdade. E é reconhecido pelo próprio Governo da República. E é avalizado, digamos assim, por parte de um conjunto de entidades, desde o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu, o Eurostat, a Inspeção Geral de Finanças, que atestam que efetivamente nós temos uma gestão rigorosa das nossas finanças públicas. Mas repara, Orlando, esse não pode ser um objetivo em si. Nós temos uma gestão rigorosa das nossas finanças públicas para apoiar as famílias e as empresas açorianas. Nós temos que continuar a ter uma gestão rigorosa das nossas finanças públicas para manter estes impostos mais baixos, para manter os combustíveis mais baixos do que no Continente e na Madeira, para ter e aumentar o valor do complemento regional de pensão, o cheque pequenino, para manter e aumentar o complemento açoriano do abono de família de crianças e jovens, para manter e aumentar aquilo que é o apoio à aquisição de medicamentos para idosos. E não apenas nessas medidas de caráter social, também naquilo que é o investimento público que nós realizamos. E, portanto, nós temos uma situação que não é derivada de termos excesso de receitas. É derivada de uma gestão muito rigorosa no que tem a ver com o controle da despesa que a própria administração regional faz. Eu recordo-lhe apenas que nós conseguimos uma redução da despesa, a ajuizar por estes dados, como comprovam, aliás, estes dados que foram tornados públicos hoje, uma redução da despesa à volta dos 8,3%. E isso fundamentalmente à base de uma redução das despesas de aquisição de bens e serviços e também naquilo que tem a ver com a redução das despesas com o pessoal. E, portanto, há uma boa gestão nos Açores. Essa boa gestão das finanças públicas deve continuar, mais uma vez lhe digo, não como um valor em si, mas para permitir que um governo regional continue a apoiar as famílias e as empresas açorianas. Consigo, os açorianos podem contar que não vai aumentar impostos, nem por via do entendimento, do memorando de entendimento agora assinado. Ainda bem que me coloca essa questão, Orlando Melo, porque isso permite esclarecer que o memorando, o protocolo de entendimento que foi assinado entre o governo dos Açores e o governo da República, não obriga ao aumento de impostos. Não tem nada que imponha este aumento de impostos. É, aliás, um documento, se esse documento juntarmos aquilo que é estes dados que acabei de lhe referir, aquilo que é os dados que também foram tornados públicos quanto às contas de 2011, que dão conta do facto da dívida da região não significar absolutamente nada no contexto nacional, esses dados comprovam que temos uma boa situação, e que tendo uma boa situação, podemos continuar a manter esse tipo de medidas, ter impostos mais baixos aqui nos Açores do que no continente e na Madeira. E esse processo deve continuar. E se temos esta possibilidade, que efetivamente nos dá, não apenas aquela que é a lei de finanças das regiões autónomas, mas também a boa gestão que fizemos nestes últimos anos, devemos utilizar, e devemos utilizar para apoiar as açorianas e os açorianos. Em relação ainda ao memorando de entendimento, é certo que não se podem criar empresas, cidades anónimas, estamos na RTP Açores, que presta um serviço público de escritorecimento aos açorianos, aos eleitores açorianos, como é que vai a dar a volta a essa questão de não se poder criar? Qual é o projeto? Explique. Orlando, eu penso que haverá aqui algum problema na leitura deste protocolo de entendimento, porque o protocolo não proíbe a criação de empresas públicas. O protocolo o que diz é que, no setor público empresarial, o governo regional deve trabalhar para alcançar uma situação de equilíbrio. Ora, o modelo que eu defendo para a RTP Açores, a que chamei de uma solução açoriana para uma rádio e televisão dos açorianos, não viola em nada, não põe em causa aqueles que são os objetivos desse protocolo de entendimento que foi celebrado, bem pelo contrário, é uma proposta que tem claramente definidas aquelas que são as receitas com que essa empresa funcionará, que tem claramente definidas aqueles que são os objetivos que ela visa realizar. E desse ponto de vista até é uma solução que, ao mesmo tempo que não acarreta um aumento de despesas para o Estado, para a concessionária do serviço público, eu estou convicto que permitirá um melhor serviço na rádio e televisão dos açorianos. O PS Nacional fez parte do memorando de entendimento assinado entre o governo português e a Troika, deixou passar o orçamento de 2012, que entretanto com ele veio o aumento de impostos e também o corte nos subsídios de férias e de Natal. O PS nos Açores é contra o corte, é contra o orçamento e o aumento de impostos, mas o facto é que não devolveu os salários, os subsídios de férias e de Natal aos açorianos. Bom, há desde logo aí questões legais que interessa atender. Mas mais importante do que isso é que, ao contrário daquilo que acontece na República e com o Governo da República, que considera que a solução é cada vez mais austeridade para cima das famílias, mais austeridade para cima dos idosos, dos pensionistas e dos reformados, nós temos o Governo Regional que tem criado medidas de apoio às empresas, de apoio às famílias e de apoio aos pensionistas e reformados. E esse, aliás, é um caminho que deve continuar e nós temos os instrumentos para continuar neste caminho. Repare, uma das medidas que estou convicto, estou certo, que tenho condições de no próximo Governo Regional tomar, é a de compensar, através de um aumento do complemento regional de pensão, os idosos pensionistas e reformados dos Açores, de menores rendimentos, que vejam esse rendimento afetado pelos cortes que o Governo da República quer fazer no seu rendimento. Ou seja, através de um aumento do complemento regional de pensão, podermos compensar os idosos pensionistas e reformados dos cortes que lhes sejam, de menores rendimentos, dos cortes que lhes sejam impostos pelo Governo da República. E mais, temos que continuar este caminho de apoiar as famílias, por exemplo, através de uma medida de duplicar a redução de que usufruem as famílias açorianas que têm dois ou mais filhos no pagamento de creches e jardins de infância. Isso é a prova de que nós utilizamos a situação, a gestão rigorosa das nossas finanças públicas para apoiar as famílias açorianas. E é isso que está em causa, porque o mais importante neste processo, e julgo que é essencial salientar isso, a questão não está se nós conseguimos ultrapassar essa situação de turbulência financeira que vivemos, a questão é se o conseguimos fazer sem deixar ninguém para trás. Ou seja, sem deixar para trás os setores que estejam mais fragilizados na nossa sociedade. É o caso dos idosos, dos pensionistas e dos reformados. É o caso dos jovens e das crianças. É por isso que temos este manancial, que temos esta quantidade de instrumentos que temos que pôr à disposição das famílias açorianas. Reconhece que 16 anos depois da governação socialista, nem tudo correu bem. Afirmou isso já algumas vezes. Desse tudo que não correu bem, o que é que pode especificar? O que tenho dito é que houve soluções que foram implementadas e que não resultaram da maneira como nós gostaríamos que elas tivessem resultado. E repare, é a lucidez e a responsabilidade e também a humildade que se impõe para nós encararmos de frente os desafios com que os Açores estão confrontados. E houve, efetivamente, nós temos ainda um caminho a fazer no âmbito dos transportes aéreos, nós temos um caminho ainda a fazer no âmbito dos transportes marítimos, das acessibilidades marítimas e aéreas, quer inter-ilhas, quer com o continente, quer para fora da nossa região. Mas muito foi feito, é certo, mas também tenho dito, Orlando, que o que me motiva nesta candidatura a Presidente do Governo não é olhar para trás e dizer o muito que já foi feito, o que me motiva é aquilo que ainda falta fazer. Seja fruto dos novos desafios que surgem para os Açores em virtude do estádio de desenvolvimento que já alcançamos, seja também, é certo, porque houve soluções que não resultaram da maneira que nós gostaríamos que elas tivessem resultado. Mas temos a possibilidade de fazer isso. Nós hoje temos um novo desafio, que é o principal desafio com que a nossa região está confrontada. É o desafio da criação de emprego. O desafio da criação de emprego jovem. Nós temos ainda um potencial muito grande nos setores tradicionais da nossa economia, no lançamento de novos setores da nossa economia, recorrendo à inovação, ao empreendedorismo, à própria Universidade dos Açores, que eu acredito que tem um potencial imenso ainda para dar à nossa região um contributo efetivo para o crescimento económico. Nós temos muito a fazer. Fruto desse desenvolvimento que já tivemos, é certo, mas temos novos desafios pela frente. E é esta nova energia, é este sangue novo, é esta nova geração, é esta renovação com confiança que eu quero colocar ao serviço dos Açores para que eles possam ganhar o futuro. Acha que a dimensão desse desafio se enquadra, ou pode ser comparada com a dimensão, por exemplo, da sua proposta do Governo, que assenta em quatro pontos? Estive a ler com a leitura flutuante, são 250 páginas. Há muitas medidas, muitas intenções, quatro anos não vão dar para implementar todas. Não, nós temos que trabalhar para as implementar todas. E repare, este processo da elaboração do programa do Governo, da proposta do Programa do Governo do Partido Socialista, é bem o exemplo da forma como nós encaramos estes desafios. Foram centenas e centenas de assorianas e assorianos que colaboraram connosco. Nós, ao longo de mais de um ano que debatemos, que analisamos, que testamos soluções, que aperfeiçoamos outras, e temos efetivamente ali um programa que permite que os Açores ganhem o futuro. O que se torna necessário, se os assorianos nos derem a sua confiança, é avançar. E avançar na implementação, na concretização destas medidas. O tempo urge e energia não falta para vencer estes desafios do futuro. Seja na questão da criação de emprego, conforme lhe disse, é o principal desafio com que nós estamos confrontados. Seja em outras situações, como é o caso da nossa saúde, de termos cada vez mais um serviço de saúde que é sustentável. Seja no lançamento de novas pontes, de novas áreas, de novos setores para crescimento económico e para a criação de emprego. Seja na aposta na nossa juventude, que tem também um potencial imenso para colocar ao serviço do crescimento da nossa região. Repare, Orlando, nós somos a região mais jovem do país. Nós hoje temos a geração mais qualificada de sempre da história da autonomia. E eu, como presidente do governo, se os assorianos me derem a sua confiança, quero é mobilizar este potencial em benefício da nossa região, em benefício de cada uma das nossas novilhas. porque o não deixar ninguém para trás não se trata apenas de uma questão de gerações ou de setores mais fragilizados. Também cada uma das nossas ilhas pode e deve ser mobilizada. E o Partido Socialista está em condições de dizer isso. De poder mobilizar cada uma das nossas nove ilhas para esta tarefa coletiva que nos deve também mobilizar a todos. No seu programa propõe também uma redução na administração pública regional. Esta medida, atendendo também àquilo que se passa a nível nacional, e há sempre esse fator externo àquilo que se passa na região, mais do que o sinal de moral, poderá estar em causa também a redução, os custos? Ou acha que é exatamente o contrário? Mais do que os custos está exatamente o sinal moral que se dá às pessoas de confiança de que também no governo temos que reduzir, ao mesmo tempo que se aumente alguns impostos e que a vida fica mais difícil para os assorianos? Repare, eu no início deste ano tive a oportunidade de dizer que um dos objetivos que tinha era, que tenho aliás, é o de ter menores custos no funcionamento quer do governo, quer do Parlamento Regional, eu acho que isso é possível. E isso é verdadeiramente o que interessa. Isso consegue-se desde logo uma redução no número de membros do governo. Mas repare, a grande alteração que nós temos a fazer na nossa administração não é a de pôr em causa os funcionários públicos. Nós temos profissionais competentes, nós temos profissionais empenhados. Tem a ver fundamentalmente com a estrutura da nossa administração para torná-la mais ágil e mais eficaz na resposta àquelas que são as solicitações das empresas e das famílias assorianas. E isso é possível. E o principal objetivo, ou o principal critério, se quiser, que conduziu a esta proposta de reestruturação tem a ver com essa necessidade de garantirmos mais agilidade e mais eficácia. E isso é possível. É possível fazer isso e temos condições para na próxima legislatura concretizar este aspecto, que é também importante para que cada vez mais, com os profissionais empenhados que temos e competentes, a própria administração pública seja um fator indutor, seja um fator para suscitar o crescimento económico, que esteja ao lado das empresas e ao lado das famílias. É por isso que tenho dito que nós temos todas as condições para transformar aquela que comumente é considerada como uma desvantagem, a nossa dimensão, numa vantagem. Nós temos essas condições. Temos 245 mil pessoas e temos condições para, como já o referi noutras circunstâncias, ter uma administração pública de luxo. Nós temos a massa crítica para fazer isso, que são os funcionários públicos que temos, de grande qualidade. Eu tenho experiência pelas secretarias regionais, onde tive a oportunidade de contatar de perto e sei que isso é possível e sei que temos todas as condições para o conseguir. Acha que consigo-se iniciar um novo ciclo, deixando para trás o ciclo de grandes obras, vamos começar, vamos ter um ciclo de reabilitação urbana, de aperfeiçoamento daquilo que já existe, o que é que propõe para os ossureiros? Nós entramos num novo ciclo que marca claramente o final de um ciclo de dotação da nossa região de infraestruturas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento e que permitiram que, quer do ponto de vista da economia, das acessibilidades, da saúde, da educação, os ossores dessem um salto gigantesco. Mas nós neste momento não podemos fazer um centro de saúde, onde já existe um centro de saúde. Daí que neste setor que tem sofrido uma grande pressão de desemprego, nós temos que dar orientações claras daquilo que queremos em termos de investimento público. E é por isso que eu tenho dito que uma das medidas que é importante avançar é dar previsibilidade às empresas desse setor. E isso consegue-se com aquilo que chamei de Carta Regional de Obras Públicas. E o que é essa Carta Regional de Obras Públicas? É no fundo o de, no início de uma legislatura, elencar, prever, dar a conhecer a essas empresas todos os investimentos públicos que vamos fazer ao longo daquela legislatura. Quantificados, com uma calendarização também. Isso tem vários méritos, pelo menos na análise que faço. Em primeiro lugar, permite às empresas públicas uma maior previsibilidade. Fomenta o seu dimensionamento e também suscita as parcerias que podem existir entre elas para concorrerem a obras de maior dimensão. Mas há um outro aspecto que me parece muito importante salientar e que tem a ver com, toca também com a nossa política de ocupação de solos. Nós não podemos continuar a ocupar terreno fértil nas nossas ilhas, como temos feito até aqui. E, sobretudo, não podemos fazer isso ao mesmo tempo que o centro das nossas freguesias, das nossas vilas e das nossas cidades, vai ficando com habitações degradadas, com imóveis degradados. E, portanto, nós temos que direcionar, criar instrumentos do ponto de vista de incentivos para que essa reabilitação urbana seja apelativa, não só para as empresas de construção civil, mas seja apelativa também para, desde logo, jovens casais. Ainda ontem, na Ilha das Flores, tive a oportunidade de apresentar o programa Ganhar o Futuro, dirigido à nossa juventude e que, incidindo em áreas como o empreendedorismo, a habitação e o emprego, visa exatamente na componente da habitação suscitar esta ocupação dos centros de freguesia, aproveitar, no fundo, a malha urbana que já existe. Isso é possível, é necessário para isso, é certo, também uma colaboração por parte das autarquias locais, são essenciais neste processo. Tive, aliás, no início deste ano, uma reunião com a Associação de Municípios dos Açores, onde propus exatamente isso, dei-lhes a conhecer esta ideia, e julgo que é uma ideia que terá todas as condições para avançar. E, com isto, ganhamos em dois níveis. Por um lado, do ponto de vista deste setor da construção civil, e, por outro lado, da revitalização dos nossos centros urbanos. Repara que, em Ponta de Algada, dói, a partir de certa hora, andar nas ruas e ver que estão completamente desertas e que o centro da nossa cidade está deserto. É um exemplo, por estes Açores, que era o nível de freguesias e de vilas, e de cidades, também há outros exemplos. E é, portanto, que é importante que essa atuação, que esta medida, seja complementada com uma outra que também, aqui há algum tempo, dei conhecimento público, dei nota pública, que é um programa de revitalização do comércio tradicional e da restauração. Que são áreas que têm estado também muito pressionadas por essa crise que vivemos. E que é importante que se avance rapidamente para este programa, que apoie, que dêem um auxílio, que dêem uma sustentabilidade, que dêem também perspectivas para que essas empresas, pequenas e médias empresas, possam ultrapassar esta fase de turbulência que vivemos. No fundo, Orlando, são muitos os desafios, mas com esperança e com confiança, eu estou convicto, que nós conseguiremos vencer estes desafios que temos pela frente. Nós, açorianos, estamos nestas ilhas há cerca de 500 anos, já resistimos a tempestades, a tremores de terra, a furacões, a furacões, e vamos, com certeza, ultrapassar estes desafios com esperança e com confiança. É um futuro árduo, é certo, mas é o nosso futuro. E temos condições para o vencer. Pegando na sua palavra esperança, juntando outro desafio e mais outros jovens, empreendedorismo é uma que também lhe diz muito. É, porque repare, nesta proposta que tenho, e que tenho denominada a Agenda Assuriana para a Criação de Emprego, o terceiro pilar, digamos assim, desta agenda, baseia-se exatamente na educação, na formação e no empreendedorismo. Nós temos que reforçar os mecanismos que podem levar a que os jovens sejam empreendedores ou sejam mais empreendedores. Isso passa por medidas como o melhor funcionamento das estruturas da administração regional que podem articular diversas componentes. Por exemplo, quando um jovem empreendedor chega a um gabinete do empreendedor, ter uma articulação entre os sistemas de incentivos, entre as linhas de crédito, entre o próprio fundo de capital de risco, que também defendo que deve ser reformulado e ampliado no seu valor. Portanto, nós temos condições para transformar este potencial imenso que temos na nossa juventude, como um fator também de crescimento económico, um fator de criação de emprego. E isso, para isso, o empreendedorismo é essencial. Não apenas nessa componente. Repare, na formação profissional, uma das propostas que também tenho apresentado é de levar de forma mais incisiva, de forma mais vimente, o empreendedorismo até às escolas de formação profissional. Porque pela própria natureza da formação, julgo que haverá uma grande apetência para os jovens que frequentam essas ações poderem avançar na criação do seu próprio posto de trabalho, da criação da sua empresa. E, portanto, essa é também uma forma de suscitar esse empreendedorismo e levar a que possamos ter uma região mais próspera. Mais uma vez, lhe digo, com esperança e confiança, é um futuro árduo. É certo? Nós não ignoramos a conjuntura em que estamos. Mas é o nosso futuro e nós temos condições para vencer este desafio. Precisamente a conjuntura em que nós estamos, que tem afatado muito o setor do turismo, não tem dúvidas que o turismo poderá ser o motor do desenvolvimento econômico dos Açores? Não tenho a mínima dúvida. E, repare, nós temos que ver, a situação que temos deriva, em grande medida, daquelas que são as medidas de austeridade impostas pelo Governo da República. se, como o Orlando certamente sabe, cerca de 50% do número de dormidas nos Açores depende do mercado nacional. E, se esse mercado é afetado por medidas de austeridade, é natural que as famílias cortem, desde logo, nas viagens. É por isso que temos apostado de forma crescente nos mercados externos. E é por isso também que é interessante constatar que esta aposta tem dado certo. Porque o que os números dizem é que, ao mesmo tempo que diminui o número de turistas continentais que se deslocam aos Açores, tem aumentado o número de turistas estrangeiros. Isso quer dizer que estamos neste caminho, mas temos que reforçar. Temos que reforçar não apenas trazendo mais turistas para os Açores, mas também criando mais produtos que possam ser comercializados. Nós temos, pese embora, algumas exceções, alguns bons exemplos que temos que replicar. O nosso setor está ainda muito alicerçado em duas fontes de rendimento, o alojamento e a restauração. Nós temos já algumas empresas de animação turística, mas temos que replicar esses exemplos, criando novas áreas, criando novas oportunidades de negócios. O mesmo é dizer, criando riqueza e criando emprego nestas áreas. É por isso que o turismo pode e deve funcionar como uma medida, como um setor que contribui ativamente para o desenvolvimento da nossa região. Obviamente que neste setor, uma questão importante também é a questão das acessibilidades aéreas. Mas estou a crer que está bem encaminhada a proposta de alteração das obrigações de serviço público de transporte aéreo e que teremos boas notícias e bons resultados nessa perspectiva. O turismo também passa pela exploração do mar. A sua proposta para o mar é muito abrangente. É abrangente sobretudo porque nós temos que... Não podemos considerar o mar apenas naquilo que são as áreas de vanguarda, digamos assim, da chamada biotecnologia azul. O próprio mar como via de comunicação, e repara, há algumas alterações ao nível do comércio mundial que podem ter algum impacto aqui nos Açores, que podem suscitar também a criação de ofertas de serviços, ofertas ou oportunidades de negócios, de serviços nesse âmbito. A abertura do canal do Panamá pode ter uma influência na alteração do tráfego mundial de mercadorias. E nós temos que estar despertos e atentos para aproveitar esta oportunidade. Isto, como é óbvio, para além daquilo que o mar significa em termos da nossa própria mobilidade interna. É por isso que, como secretário da Economia, ainda tive a oportunidade de tomar decisões que reforçam muito este papel que o mar pode ter para a nossa economia como meio de circulação de pessoas e de bens. Dotar os nossos portos de infraestruturas que permitem uma maior mobilidade de pessoas e de viaturas, as rampas que têm sido construídas, é uma forma de aproveitar este potencial que o mar encerra. E isto, para além das questões que têm a ver, obviamente, com o que é mundialmente reconhecido como um grande potencial que temos aqui na nossa área e nos fundos marinhos. Mas também aí, Orlando, temos que estar muito atentos. Temos que estar muito atentos, porque existem alguns sinais de quem, na República, entende que não devem ser os Açores os primeiros a beneficiar dessa riqueza. E eu entendo exatamente o contrário. Acho que essa riqueza deve ser colocada, desde logo, ao serviço dos Açores e para benefício dos açorianos. E, portanto, Portugal não teria esta oportunidade, desde logo, a questão da extensão da plataforma continental, se não existissem os Açores. E nós não podemos ser, no momento em que há este potencial para desenvolver e para aproveitar, nós não podemos ser simplesmente postos de lado. E, portanto, um governo regional liderado por mim tem também nesta matéria uma daquelas em que é necessária muita atenção, muita vigilância em relação àquilo que são as pretensões que, no todo nacional, se querem dirigir para as nossas riquezas. Estamos a caminhar para o final desta entrevista, mas ainda temos tempo para mais algumas ideias. O Serviço Público de Saúde quer aperfeiçoar a política de promoção de saúde e a prevenção da doença com tratação de mais médicos, mas isto depois, como é que se faz tendo em conta aquele equilíbrio que deve existir na saúde em termos financeiros? E, como todos sabemos, a situação na saúde não está tão saudável como todos queriam que fosse, nem assim? É um desafio também que temos, o da sustentabilidade do nosso Serviço Regional de Saúde. Temos dado passos nesse sentido na melhor gestão deste serviço, no reforço das transferências do Orçamento Regional para este serviço. Eu recordo, por exemplo, no caso da poupança que tem sido realizada, entre 2010 e 2011 foi possível poupar a volta de 24 milhões de euros no Serviço Regional de Saúde. E isso faz-se com esforço e com empenho, não apenas de quem tem a responsabilidade de gerir o serviço, mas certamente, desde logo, dos médicos, dos enfermeiros, que diariamente também contribuem para se alcançar este resultado. Mas, nesta questão, há um princípio base. Quem tem que decidir sobre o Serviço Regional de Saúde dos Açores são os açorianos. E, portanto, colocarmos na mão do Governo da República, através de um chamado resgate, ou pedido de resgate, decisões sobre a sustentabilidade do nosso Serviço Regional de Saúde, não vai levar a um bom resultado. À semelhança daquilo que está a acontecer por todo o país, o que vai acontecer, ou o que aconteceria, se nós colocássemos na mão do Governo da República esta importante questão para as açorianas e para os açorianos, era a redução dos serviços. Já imaginou o que é vir uma equipa de técnicos do Terreiro de Passo a algumas das nossas ilhas para ajuizar da sustentabilidade financeira do Serviço Regional de Saúde. Não, não pode. Temos que ser nós a decidir. Porque somos nós que sabemos e que percebemos o que é viver nas ilhas, o que é ter esta insularidade e aquilo que ela acarreta. E, desse ponto de vista, este é um princípio essencial. Mas, para além disso, nós temos que melhorar ainda a gestão deste serviço. Não apenas na perspectiva da gestão em si, mas chamando este esforço todos aqueles que têm também um interesse claro na sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde. Os médicos, os enfermeiros, a própria gestão, é certo, mas também os utentes. Todos eles, acredito, estou convicto disso, que podem dar um contributo para termos um Serviço Regional de Saúde sustentável e que sirva, efetivamente, todas as açorianas e todos os açorianos. fazendo a leitura e retirando pedacinhos de frases da proposta do Programa de Governo, nos últimos 16 anos foram beneficiadas mais de 20 mil famílias, foram gastos investidos mais de 500 milhões de euros no setor da habitação. Ainda temos algumas fragilidades ou já estamos numa situação mais confortável que permite avançar para outro tipo de apoio? Numa perspectiva global estaremos certamente melhor, porque esse investimento tudo também reverteu em benefício de melhor habitação e de habitação condigna para muitas famílias açorianas, mas ainda temos situações a que temos que acudir. O programa que lhe referi há pouco, quer do ponto de vista de uma intervenção social, quer do ponto de vista de dar aos jovens casais condições para terem também uma habitação exigirá um esforço e exigirá também trabalho da parte do próximo governo regional. Essas duas componentes, não apenas aquilo que é uma intervenção no âmbito da habitação para a satisfação de necessidades sociais, mas sobretudo uma intervenção na habitação que possa dar condições para que os jovens casais açorianos se emancipem, possam ter a sua casa, possam ter a sua habitação. Isso é também importante porque é isso que constitui uma das medidas que ajuda a combater a desertificação de algumas ilhas, que ajuda a fixar população em cada uma das nossas ilhas. Não é apenas por aí, é certo, é também importante que tenham emprego, que tenham condições de dar sustento, mas esta é uma das áreas onde devemos avançar. Carlos César abraçou com muito carinho, deixe-me passar a esta expressão, a questão das creches, das crianças, dar condições às famílias para terem os seus filhos, mesmo aquelas famílias muito carenciadas que, por outra via, se calhar não tinham dado oportunidades iguais a outras. Vai continuar esse projeto? Repare, a nossa autonomia existe, é para isso, a nossa autonomia existe, é para dar melhores condições para ajudar as famílias açorianas, para ajudar as açorianas e os açorianos, neste caso concreto de creches e jardins de infância, como num conjunto de outros investimentos de lares para idosos, de centros de dia, das medidas que lhe referi, como o cheque pequenino ou o complemento do abono de família ou o compa-amigo. A nossa autonomia existe, é para isso, porque nós não podemos ter uma autonomia que se prenda apenas com a questão do estatuto, da Constituição, a alínea, o artigo. Não, nós temos que ter uma autonomia ao serviço das pessoas. Quando eu tenho aqui nos Açores impostos mais baixos do que no continente ou na Madeira, isso é a nossa autonomia. Quando temos combustíveis mais baixos aqui do que na Madeira ou no continente, isso é a nossa autonomia. E assim por diante, nas medidas de apoio social, no investimento que fazemos, hoje mais do que nunca, hoje mais do que nunca, é importante salientar esta autonomia das pessoas e para as pessoas. E é esse o caminho que a autonomia deve continuar a seguir, porque o mais importante para a nossa autonomia são as pessoas. É exatamente isso, é exatamente essa a razão de ser. Tem tido esse reconhecimento por parte dos orianos nas viagens que têm feito pelas novilhas? Tem tido o reconhecimento da grande obra que tem sido feita pelos governos do Partido Socialista, como também tenho, é importante dizer-lhe, a chamada de atenção para aspectos em que urge ainda fazer, de desafios que ainda falta vencer. É essa a razão da minha candidatura, é exatamente vencer os desafios que os açores têm à sua frente. Sondagens, se forem elas, quais forem, vai fazer caso delas durante esse acompanho? Eu acho que fundamentalmente o que temos que fazer é caso daquilo que as açorianas e os açorianos nos dizem, das sugestões que nos apresentam, das chamadas de atenção, dos alertas, das críticas que também nos fazem, das petos que podem ser melhorados, que não resultaram. essa é que deve ser a principal razão de ser, ou deve ser o principal motivo também de contatar, sobretudo neste âmbito da campanha eleitoral, com centenas, com milhares de açorianos, também apresentando as propostas que temos para responder a esses desafios, para responder a esses alertas, para responder a essas críticas. E quando há um alerta ou uma crítica que não foi devidamente percebida por nós, ou não esteve presente, devemos pensar e devemos criar soluções para responder a essas situações. Qual é que tem sido a maior preocupação, o problema mais vezes repetido por jovens, por pais, por idosos? Exatamente aquele que eu considero ser o principal desafio para a próxima legislatura, a criação de emprego, a criação de emprego jovem. Esse está claramente identificado e o meu governo, se os açorianos me derem a sua confiança, tem este desafio, esta prioridade claramente definida e todas as nossas energias, todos os instrumentos que tivermos a possibilidade de mobilizar devem ser canalizados exatamente para aí, para esta questão da criação de emprego. Para a questão do apoio às empresas, do apoio às famílias, porque repare, a criação de emprego não acontece por si só e nós temos que articular bem aquilo que é a resposta das empresas com a satisfação dessa necessidade. E eu acho que nós temos condições para fazer isso, nós temos condições para vencer este desafio. Acha que é preciso implementar medidas de intervenção imediata ou acha que tem que ser mais por a via da sustentabilidade, ou seja, demorar mais na resposta às expectativas das pessoas, mas ter segurança de que aquele posto de trabalho criado vai durar para muitos anos. É uma das questões que, repare, não faz sentido criar emprego apenas para resolver um problema imediato. Por isso é que as empresas assumem uma importância fundamental, porque é através das empresas que nós temos a possibilidade de criar emprego sustentável. é certo que a conjuntura que vivemos é difícil. Nós temos uma retração fruto destas medidas de austeridade do Governo da República, nós temos uma retração forte ao nível do consumo e isso torna também difícil que as empresas possam produzir. E se as empresas não produzem, obviamente que não necessitam também de trabalhadores. E portanto, nós temos que avançar em várias áreas, quer na componente de uma maior qualificação dos açorianos para uma busca de emprego, quer na vertente do empreendedorismo para a criação de novos postos de trabalho, quer na vertente também de ajudar as famílias no rendimento das famílias e, sobretudo, naqueles que estão numa situação mais fragilizada, conforme já lhe referi, o caso dos nossos idosos, dos pensionistas e dos reformados. Muito rapidamente, poderemos ter jovens formados a investir na agricultura e a investir também no mar? Claramente. Não há razão nenhuma para que isso não aconteça. Aliás, é desejável que isso aconteça. E se nós tivermos esta proposta que apresentei à Universidade dos Açores, de um contrato para a criação de emprego e para o crescimento económico, nós temos, através das medidas que estão aí previstas, nós temos a possibilidade de libertar um potencial muito grande desde logo no surgimento de empresas a partir da investigação universitária. e repara, é isso que permitirá que a nossa economia também possa dar um salto qualitativo muito importante, porque aí estamos a falar de forma mais direta e mais imediata na criação de emprego qualificado. E em que áreas? As ciências agrárias, as ciências do mar, a climatologia, a sismologia, enfim, tudo áreas, tudo isto são áreas nas quais nós temos potencial e que temos que o aproveitar e mobilizar para este desafio da criação de emprego com que estamos confrontados. A campanha começa a 30, já pensa na vitória? A campanha começa a 30 e penso em continuar até ao último dia de campanha a apresentar às açorianas e aos açorianos as soluções que defendo para as questões com que estamos confrontados. Tenho, por todos os Açores, por todas as ilhas dos Açores, merecido as maiores manifestações de apoio, de carinho e de incentivo nesta tarefa e, portanto, os açorianos decidirão no dia 14. Neste momento, esperança ainda não pensa nela em relação à sua vitória. Esperança, esperança e confiança é o que tem. Acima de tudo confiança, não é? Esperança e confiança é o que tem, mas, repare, a palavra é dos açorianos. São eles que, através do seu voto, dirão qual o caminho que a nossa região deve seguir, dirão qual a forma como os Açores, como a nossa autonomia, como estes desafios com que estamos confrontados podem e devem ser vencidos no futuro. A mim, o que me cabe é, com toda a energia e com todo o vigor e com toda a confiança, dizer que eu acredito nos Açores, eu acredito no potencial, eu acredito na capacidade que nós temos, nós, açorianos, temos, para vencer estes desafios. estou certo que conseguiremos vencer e tenho condições e tenho toda a energia e toda a motivação para ajudar a minha terra, ajudar as nossas novilhas a vencer estes desafios. Se chegar, se ganhar as eleições, chegando a presidente do governo regional, para quando a legitimização dentro do seio socialista? Bem, há uma questão que se colocará no seu tempo. Eu sou candidato a presidente do governo e é isso que tem mobilizado o meu trabalho e o meu esforço apresentando as açorianos as soluções que defendo para a nossa terra. Sabe, eu tenho uma grande felicidade é que eu não preciso ser líder do Partido Socialista para ter o Partido Socialista unido, coeso e muito empenhado à volta da minha candidatura e deste projeto que lidero para o futuro dos Açores. Precisamente na sua candidatura, quando tem dúvidas, a quem é que recorre? Tem um conselheiro? Carlos César um conselheiro? Eu tenho recebido de Carlos César o maior incentivo, o maior apoio e tenho recebido também conselhos muito válidos e muito importantes. Carlos César continua a ajudar, continua a apoiar, a incentivar com a experiência de quem conduziu a região nos últimos anos e isso é um ativo, isso é algo de muito bom, poder contar com a ajuda dele, com o conselho amigo, com o conselho conhecedor e experiente que ele tem e estou certo que são tudo condições para levar por diante esta tarefa e colocar todas essas condições ao serviço dos açorianos. Muito bem, obrigado por ter vindo aqui a este espaço da RTP Açores. 12 forças, 12 entrevistas que a RTP hoje levou até si, é uma missão de facto cumprida, em nome de toda a equipa que levou até si estas entrevistas, estes 12 programas, desejo-lhe a continuação de uma muito boa noite. A RTP Açores